Olá, boa noite! Boa noite pra você que acompanha a Lagoa TV, acompanha o Boa Noite Cidade. A gente está chegando agora com atualizações referentes à área da segurança pública. Os principais destaques que movimentaram o setor policial aqui na nossa cidade. E podemos adiantar que foram bastante movimentadas a área da segurança pública. A gente já vai para o interior de Caseiros, onde os policiais atenderam a um homicídio, uma briga, um desentendimento familiar entre duas mulheres. Uma de 24 anos, autora, e a vítima fatal, uma mulher de 30 anos, identificada como Franciele Passos. Segundo as informações, a briga ocorreu ontem à tarde no interior de Caseiros, na comunidade do Cristo Rei. A vítima foi ferida a golpes de faca. De imediato, foi socorrida até o Hospital São Paulo, onde não resistiu aos experimentos e acabou entrando em óbito. Assim que houve a entrada desta mulher junto ao Hospital São Paulo, a polícia foi informada. E, a partir daí, começou um trabalho de investigação. A possível autora seria a sobrinha desta vítima. Ela tem 24 anos e, até o momento, não se apresentou à polícia. Os trabalhos de oitivas da polícia civil estão agora em andamento para se chegar à motivação deste crime. Obrigado, a Militar, realizando também ações de patrulhamentos, abordagens e fiscalização de rotina. A polícia civil com três grandes situações, ocorrências, podemos mencionar. A primeira delas foi uma apreensão de armas. Oito armas de fogo, inclusive de grosso calibre, foram apreendidas pela polícia civil e o exército em uma residência na manhã, final da manhã de ontem, na Afonso Pena, no centro da cidade. Os policiais cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência do autor desse investigado e, nesse local, encontraram três espingardas, um rifle e uma pistola. Essas armas registradas devidamente no nome do investigado. Porém, foram encontradas outros três revólveres e esses revólveres não foram localizados à documentação. A partir de então, foi cumprida esta ordem e apreendido todas essas armas de fogo. Foram, no total, oito armas de fogo, juntamente com esse investigado, encaminhados para a delegacia de polícia do nosso município. Outra ação da polícia civil foi a apreensão de dois adolescentes pelo crime de tráfico de drogas. Um local já conhecido pelo consumo de drogas do bairro Rodrigues foi feita a abordagem e preso e apreendido mais de 140 pedras de craque que estávamos já fracionadas, prontas para serem comercializadas. E esses dois menores, também com eles foram realizadas essas apreensões. Foram levados para a delegacia de polícia para apreciação da autoridade policial. Seguindo por aqui, a gente vai para a polícia ambiental, onde os policiais realizaram, nas últimas horas, mais uma fase da Operação Força Verde. Foram fiscalizados diversos rios, acampamentos, no interior do município, aqui de Lagoa Vermelha. Eles estiveram em um acampamento, localizado às margens do rio Santa Rita, entre Lagoa Vermelha e muitos capões. Foi realizado esse trabalho de prevenção, de fiscalização e de patrulhamento. Sempre coibindo, sempre com a ideia de coibir esses crimes de abgiato, pesca, caça, ilegais. Além de outros crimes, como por exemplo, roubos, assaltos em propriedades. Foram vistoriados diversos acampamentos, abordados diversas pessoas, e o trabalho transcorreu sem alteração. O corpo de bombeiros, que acabou realizando, nas últimas horas, um resgate de um gato mesmo, subiu em uma árvore, não conseguia mais descer, ficou miando, e os responsáveis pelo animal não conseguiam subir nessa árvore, acabaram pedindo socorro ao corpo de bombeiros. Houveram outras ações também, os planos de prevenção, que são realizados pela guarnição de serviço dos bombeiros. E um fato que chama a atenção foi o desaparecimento de uma mulher, identificada como Ana Paula Prestes. Ontem de manhã, ela saiu de casa, mencionando que ia fazer uma caminhada. Gestante, e com um quadro grave de depressão, saiu, alegando que ia fazer uma caminhada. Porém, passou-se as horas, e durante a tarde, ela manteve contato com familiares. Acabou falando que estava perdida, e que estava bastante desorientada. Por volta de 20 horas e 20 minutos, já noite de ontem, foi o último contato que ela fez com a família. E a família, desesperada, acabou vindo até a cidade, registrando o boletim de ocorrência, como de desaparecimento de pessoa, além também de acionar as guarnições dos bombeiros. Eles estiveram nas proximidades, conforme ela havia mencionado. Ela relatou que estava em um mato, próximo da BR-285, e também próximo da tenda Carreta, e que estava próximo de um açude. Mas que ela não conseguia sair do local, e o seu telefone acabou ficando sem bateria. Os bombeiros foram, mobilizaram as guarnições que estavam, inclusive, de descanso, para auxiliar nas buscas. Passaram a madrugada, hoje, pela parte da manhã, uma nova guarnição dos bombeiros retornou ao local, e próximas das 10h30, ela foi, então, localizada. Estava bastante desorientada, mas bem a nível geral, claro, no caso clínico geral, já estava bem. Mesmo assim, foi encaminhada para o Hospital de Lagoa Vermelha, um final feliz, menos mal, que um pior não aconteceu com esta mulher. Passou por atendimento médico e logo foi liberada, para estar na delegacia de polícia, prestar o seu depoimento de localização, de pessoa que estava desaparecida, e, posteriormente, retornando para o seu lar. São as informações de momento, para você que está conectado com a Lagoa TV. Um abraço a todos, curta a gente, comente, compartilhe, fique à vontade para você participar do nosso programa. Um abraço a todos, uma boa noite. Eu volto amanhã.